É uma emoção Por que me ver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado que o mundo dá muitas faltas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Eu quero ouvir você cantar comigo por favor Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Não sei por que fui te dar o meu amor Será que você Ao que sinto Quem sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe Você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem Puxa o pole, Guilherme Puxa o pole, Guilherme Puxa o pole, Guilherme Puxa o pole, Guilherme